Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Test já bless my head, crash back, ride dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Em frente ao pé da vizinhança, não é sujeitone Com a cara é tão feia de cria, se chama fome Porra, meu amigo com a cara branca Um magrinho, outro gordo, um come muito e um outro panca Um dia eu fui na sua casa, e no almoço a sua mãe me deu um pouco queijo e goiabada Eu fiquei boadão, tranquilão, e eu falei, bote, eu só queria um arroz com feijão Aí, namorão não recua, eu fui na sua casa, sua tia me deu suíba Aí, melhor parar de graça, que não chega aqui com a jima com o comparsa Não vem comigo, na verdade, você é bomba Tu mora com tua tia, e eu sei que a tia rouba Aaaaaaah, aqui você não fala Escula de golzinho, isso nós já vamos na escola Tu tá ligado, eu tô falando Eu sou o Pelé aí, mano, tu tá pangando Porra, aqui é mentirosa Tô MC Pelé com meu queijo do goiabada lá em casa Aaaaaaah, queijo com o goiabada Se ligar no topo, vem a rima ser privada Queijo com o goiabada Você e o do clã, e você que deu a raba Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Tô tia gosta muito do 99 E você sabe que ela é praticante do sex hot E eu não vou falar nela Com esse bigode de corvador acho que tu manda improvisado Eu não sei da tua luta Eu não tenho nada a ver se a tua tia é puta Eu termino, eu termino e eu começo Eu termino e eu começo Eu termino e recomeço Volta comigo que eu to no processo Volta minha tia chegando em excesso Meu amigo e você tranca Porra, surpreende, assim você não vende Vai tomar no cocô e volta pra casa branca É que isso é horrível, meu mano Eu corro, você foi pra caralho, meu mano Igual um sorro Puta que pariu, cara de 1950 Tu tá ligado, meu mano Ele é o sorro Não se iluda Unda Ele pega o Spawn e faz o Zé Nasce uma bunda Aaaaaaah Seu animal Eu chego e me te matem Eu te gastando Rocks no instrumental Aí Eu só represento a cultura Minha tia não é puta Ela não é igual a sua Aí Namorão parceira Eu chego sem gracinha Eu não posso fazer nada Por essa Tu faz clopeia Tia, sua tia, tudo bem Tito S pro Spawn Esse Spawn também Volta meu amigo Vai pro céu ou pro inferno Tu é de Padre Miguel Tu vai ligado porque eu sou cristaleiro Que a graça tá que eu não sou forte Com a parte de crisioneiro Puta que pariu, pai Se eu chego aqui na minha rima Gosto de Mamonas Assassina É prisão Super MC Tua prima abre a bunda Flick Fleck A chave A prisão Abre Ye 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 Oh Ó Ó Ae Namorão parceiro Chego aqui Eu sou freestyleiro Namorão parceiro Eu falo E papo reto É por trás Que teu buraco tá aberto Opa porra Agora ficou sério O Marcos Tem uma gravadinha Uma hora demais É o meu outro É isso ai né É isso ai né Vai de Barolim De Barolim que ele disse sempre Que o Marcos foi bonito dessa vez Eu Eu E ai família Vamos fazer MC sair da frente Pra gente poder falar MC e Pelé Contra Duclan e Rox Porra 4 anos depois Então brota Show 4 anos depois Legal Ai Barulho quem gostou mano Olha o cara pra cá Olha o cara pra cá dessa porra Vai logo Vai de Barulho Vai de Barulho Vai de Barulho Vai do quem gostou da Runner Freestyle Meu nome é Misei Pelé Bari do quem preferiu o R U do Style de Duclan e Rox Boa aí, Amiga!